Mordecai Aqui está o resumo do capítulo 8 do livro de Esther, em poucas palavras. O rei deu o seu anel a Marduqueu, a Mordecai, símbolo de autoridade e poder. Mordecai enviou cartas às províncias, permitindo que os judeus se defendessem. Os judeus se alegraram muito. Deus ouvira suas orações. Note que o decreto estava dado e não poderia ser mudado. Os judeus deveriam ser exterminados em determinado dia. E por que Esther fez o que ela fez? O que ela fez, na verdade? Ela buscou uma solução. E a solução foi, o povo foi autorizado a se defender dos ataques. Desta forma, o povo poderia sobreviver. Se algo ou alguém está contra você, é necessário que você se defenda. É verdade que temos que confiar em Deus e que Ele é a nossa fortaleza. Sim, claro, tudo isso é certo. Mas é também verdade que Deus espera que sejamos diligentes no cuidado de nossa própria vida. Não é correto deixar que pessoas mal intencionadas nos ataquem e nos ataquem sem piedade. Com o poder de Deus, vamos nos defender. Vamos nos proteger. Bençãos do Pai Celestial para você, no seu trabalho e também para a sua família.